Bem-vindos ao nosso canal Olindo Cicloturismo. Nesse vídeo a gente vai viajar por muita natureza e história em 30 km de percurso. E você não vai nem sujar o peneiro da tua bicicleta, você vai ver só. Pessoal, a gente está aqui na Rodoferroviária de Curitiba. A gente escolheu esse ponto para começar um novo circuito por essa região. Vai ter esse vídeo, vai ter outros vídeos com vários roteiros aqui nessa região. Quem estiver lá no nosso apoia-se ou então lá no Seja Membro, vai receber todas as informações para percorrer esses circuitos. Vai ter vídeo específico contando detalhes, briefing e tudo mais. Conta com a gente e se você puder, entra lá e dá uma força para a gente. Bom, a gente começa pelo primeiro e único circuito urbano que a gente mapeou até hoje. E se você ficar até o final, você vai entender por que vale a pena pedalar por aqui. Vamos lá! Agora você vai dizer para mim que você não tem tempo para viajar de bicicleta e não sei das quantas. Meu, é só um dia de viagem. E olha só, como aqui em Curitiba tem influência para várias outras capitais, geralmente tem concorrência entre as empresas de ônibus. Daí dá fácil para você ver uma empresa que não cobra para trazer tua bicicleta. E depois tem outra. Mesmo assim, né? Se você ganhou lá milhas e não sabe o que fazer, porque você só tem um dia mesmo para viajar, meu, vem de avião para cá, cara. E é assim, é a mesma coisa. Você vai conseguir fazer uma baita de uma viagem interessante em um único dia. A gente gostaria muito que todo cicloturista pudesse experimentar a incrível sensação de liberdade que é chegar em uma cidade desconhecida, usando um transporte coletivo qualquer, montar em sua bicicleta e sair pedalando com a autonomia do seu próprio veículo. Antes de começar o circuito pelas ciclovias, a gente pega um desvio para visitar um dos cartões postais mais famosos da cidade, o Jardim Botânico. Quando tem bastante gente assim, eventualmente o melhor que você faz é descer e empurrar a bicicleta e caminhar junto com o povo. Aqui no Jardim Botânico de Curitiba tem uma lei bem esquisita, porque o Código de Trânsito fala o seguinte, o ciclista desmontado empurrando sua bicicleta é considerado como pedestre. Só que aqui eles decidiram que não. É o município que pode legislar quanto a isso também, ele pode fazer alguma exceção. O fato é que nesse parque você não vai entrar com a sua bicicleta. Então, meu, você tem que estar meio preparado para isso. O que a gente costuma aconselhar é o seguinte, se você está com todo o seu equipamento aqui, e se ele é um backpack, o que vai acontecer? Você vai ter um monte de tralha para carregar, para você entrar no parque e não ficar aqui. Você pede para alguém cuidar, não sei como é que vai ter a situação. Hoje é domingo, então está cheio de gente aqui. A gente tem uma sacolinha que a gente vai botar tudo dentro dela, vai tirar todas essas coisas, vai botar tudo dentro dela e sair carregando aqui pelo parque. Outra coisa que é importante você levar, mesmo que você está indo para uma região mais tranquila, é tranca, né, meu? Tem que trancar da bicicleta, porque como é que vai largar aí? Quando você for trancar da bicicleta, lembra de passar o cadeado nas partes que são retiráveis da bicicleta. E lembra de passar o cadeado, a corrente, alguma coisa, numa coisa fixa, que o cara também não vai levar a bicicleta inteira embora. Roda de trás com o quadro, roda da frente com o quadro. E quadro com o equipamento fixo aqui, para o cara não levar embora. O nosso selim, ele é bem chatinho de se tirar. Quem tem quick release, eventualmente é bom passar a corrente por aqui também. A área do parque é enorme e mesmo cheia, parece que tem espaço para todo mundo. Instalada estrategicamente no alto do morro, a bela estufa principal fica super imponente. A arquitetura desse parque remete à época clássica dos parques europeus. Uma vez dentro da estufa, ela parece pequena para comportar a riqueza da nossa biodiversidade botânica. A vista no topo da estufa principal pode levar os visitantes ao êxtase. O Jardim Botânico de Curitiba proporciona, em todos os aspectos, uma visita memorável. De volta para a ciclovia, agora sim começamos o nosso circuito, atravessando o centro da cidade. Mas espera um pouquinho que eu quero contar uma história. Essa é a Marechal Deodoro. Ela é o centro financeiro de Curitiba. Na década de 60, ela era desse tamanhinho. Aí depois, ela se transformou nisso aqui. Olha só o tamanho que eles fizeram. Eles ampliaram ela totalmente e ela ficou totalmente moderna. E é por isso que é a fama de Curitiba, mais ou menos, de ser moderna, de ter essa preocupação urbanística. Aí você vê o lugar para as bicicletas, aqui você já vê o tubo. Mas a ciclovia não está tanto boa quanto era antigamente. Ela já foi bem melhor. Ela já foi uma coisa assim. Era o ícone da cidade. Hoje você vê esse tipo de coisa. E você vai conhecer o lado belo e o lado mais ou menos dessa região. Vamos continuar. Agora, ali, é a rua 15 de novembro. Que é a próxima rua aqui. Eu morava a duas quadras para lá. E a partir de agora, a gente vai pedalar pelos caminhos que eu pedalava para treinar. Quando eu era advogado e queria perder a barriga. Vamos lá, vamos pegar a bicicleta. No domingo é mais fácil pedalar pelo centro e conhecer seus monumentos e suas gentes. Fique atento para observar não só os prédios históricos, mas também os detalhes das fachadas preservadas, até mesmo nas lojas da rua 15 de novembro. Seja quando for que possa vir para cá, nada pode ser mais prático do que conhecer o centro em cima de uma bicicleta. Somente em raras exceções a bicicleta não ajuda muito. Então, uma coisa é você chegar aqui num dia comum. Agora, se você chegar aqui de domingo, tem essa feirinha que está cheia de gente, cheia de badulá, de antiguidade, tem todo tipo de coisa aqui. Mas é interessante para você ver, tanto turista quanto não ver o pessoal daqui. Acho que vale a pena. Só de bicicleta que fica um pouco cansativo. Vamos lá. Ainda no centro, a gente atravessa o chamado Passeio Público, o parque zoológico mais antigo da cidade. Criado em 1886, seu imponente portal é uma cópia do portal do Cemitério de Cães de Paris. A partir desse ponto da ciclovia, a gente sai do agito do centro e entra num tipo de portal para uma nova realidade. Um espaço como esse, preparado para quem vive a mobilidade, colabora para que muita gente continue escolhendo a bicicleta como o principal meio de transporte. Passando pelo centro cívico, a própria ciclovia nos mostra os principais prédios públicos, a prefeitura, o palácio do governo e tribunais. Mas também nos mostra muita arte. Um pequeno desvio discutindo essa curiosa criação de Niemeyer, que ficou conhecida como o Museu do Olho. Você já deve ter visto essa imagem em algum lugar. O Museu Oscar Niemeyer é um reconhecido museu de arte que vale a pena visitar. De volta para a ciclovia, passamos em frente ao conhecido Bosque do Papa. Um verdadeiro museu a céu aberto, que guarda casas e objetos originais, que por si, mostram o modo de vida dos primeiros poloneses que chegaram na região. Aproveitando as características desse museu, eu queria comentar uma coisa. Tem gente que não gosta de colocar o pezinho na bicicleta ou esquece, acha que não é muito relevante. Nesse caso, a gente está num museu a céu aberto. E de forma alguma, você pode encostar a sua bicicleta em nenhum prédio que tenha aqui dentro. Então, nunca fala que um pezinho não serve para nada. E lembra de instalar um na sua bicicleta antes de sair para uma viagem. Música Pessoal, a ciclovia passa por ali. E quando você chega bem na frente do Parque do Papa, já tem uns bicicletários. Mas tem uma dica aqui que é a seguinte. Aqui nesse parque, você pode andar com a sua bicicleta, não pedalando. Você pode empurrar. Aí o código de trânsito está valendo aqui, que você é considerado como pedestre. Mas, se você preferir, eu acho que é melhor você ir para um bicicletário que tem dentro, que é esse aqui. Dá uma olhada. Aqui, você pode deixar a sua bicicleta com mais segurança, porque ali já é o pessoal da polícia. Então, você está bem em um lugar, assim, muito mais tranquilo do que a ciclovia que passa. Um monte de gente não sabe nada. Anota essa dica. De todas as peças do bosque, a estátua de João Paulo II é a que me causa a maior estranheza. Que cada um tire suas próprias conclusões. Mais umas pedaladas, a gente atravessa uma ponte e, bem ao lado da bicicletaria do Américo, uma surpresa. Rafa, você já chegou tão perto de uma garça, assim? Olha, nunca cheguei. Que bonitinha. Agora sim. Depois de atravessar essa rua, chegamos ao Parque São Lourenço. Pessoal, aqui é o Parque São Lourenço. Da casa que eu morava até aqui, ele dá uns 5 quilômetros. Então, 5 quilômetros para vir, 5 quilômetros para voltar, dá 10 quilômetros. Isso eu fazia, quando eu comecei a treinar, mais ou menos em uma hora. Então, você já imagina, né? São 10 quilômetros por hora, que é a velocidade que você passeia num parque como esse, ou como todas essas ciclovias que você viu até agora, nesse capítulo. E isso quando eu consegui fazer, né? Porque antes eu ia até metade do caminho só. Eu não conseguia fazer 10 quilômetros na hora. Eu fazia só 5 quilômetros por hora. Agora me diz uma coisa. Quando que um cara desse podia imaginar que ia fazer a volta ao mundo de bicicleta? Na verdade, o cicloturismo não é uma coisa de velocidade, de recorde, de força bruta. Mais que nada, é de você ter persistência, de você ter endurança, e todo dia começar e recomeçar de novo. E mais ou menos, foi isso que eu aprendi nesse caminho. Eu estava ali para perder barriga. Eu comprei a bicicleta para ver se eu perdi a barriga. Eu percebia que aquele exercício, a primeira coisa, eu saía de casa, eu estava no exercício. Eu aproveitava aquela hora que eu tinha. Eu via as flores, eu sentia o perfume delas. Eu observava elas crescendo, murchando, conforme o inverno, porque aqui as estações são bem definidas. Eu percebia que eu conseguia chegar mais perto das pessoas. Eu comentava, Oi, tudo bem? Já vi o cara? Ou falava alguma coisa? Eu percebia as características do cicloturismo logo nesse começo que eu saí para a rua. Ou seja, eu vivia essa hora de forma plena, desde o momento que eu saía da porta da minha casa até o momento que eu chegava aqui no Parque São Lourenço para voltar. Bom, eu não tive a mesma sorte de ter uma ciclovia na porta da minha casa. Eu sou de São Paulo, capital, mas quando eu era criança, ainda as ruas não eram tão complicadas como é hoje, né? Eu fui daquela época que criança ainda brincava na rua em São Paulo. Então foi andando assim, com menos carro, mas com certo respeito ao espaço de cada um, que eu consegui desenvolver a habilidade de andar no trânsito. Eu acho que cada um de vocês tem uma história de aproximação e de como a sua cidade te acolheu ou não para você andar de bicicleta. Então deixa aqui nos comentários a tua experiência. Esse ponto aqui é bem o final do parque. Ali, termina a ciclovia, você sai do parque e começa, já é rua, coisa mais normal assim, né? Quando eu comecei a ir além do parque, bom, eu estava preparado para algo mais, porque a velocidade do parque já não era compatível, eu queria andar mais rápido. E só depois que eu passei desse parque que eu fiquei forte bastante para começar a encarar uma rodovia. E eu passei a treinar na 277. Tem uma polêmica grande sobre a eficiência ou não das ciclovias. Tem gente que acha que o certo mesmo é que assim, que qualquer via seja, como ela é pública, seja compartilhada por qualquer modal que eu tenha intenção de usar. Então, de um jeito ou de outro. Eu acredito que é muito importante que em todas as cidades tenha, assim, um local onde as pessoas possam começar. Não dava para prever o que eu ia fazer. se cada cidade tiver algum local para as pessoas começarem pelo menos a pedalar, você pelo menos vai dar a possibilidade de muita gente ganhar o mundo de bicicleta. E no próximo vídeo dessa série, a gente vai continuar mostrando a volta pelos parques de Curitiba. Então, se não for inscrito no canal, aproveita e se inscreve para você não perder o próximo e conhecer mais da cultura e da natureza daqui. Para receber todas as informações sobre esse roteiro e os outros roteiros que a gente já fez, é só entrar no nosso Seja Membro ou então lá no Apoia-se. Aí você vai ajudar a gente e ainda vai ter todas as informações para você poder viajar. A gente agradece muito a presença de vocês por aqui e o apoio dando o seu like, compartilhando com seus amigos. E aproveita para convidar aquela pessoa que você sabe que está precisando de um estímulo a mais para começar a pedalar.